E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 516 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que vocês mais gostam aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala do Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana é algo novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todo o MC que luta a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço. Não é pelo tênis no meu pé. É pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar. Você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de putz? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô tentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado? Que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasga essa porra. É dinheiro pra minha família. Com a sua rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história. Engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado. Tá jogado inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto disso. Todo mundo melou meu livro. Mas todos os otários carregaram comigo. Hein? Nunca batalhou comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa tizuno é arte da guerra. Racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. O do desce do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro. O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Você entendeu? É tipo racionais. Tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Você não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, né? Moletom, hoje eu tô de regata. Você tá entendendo ou piada? Na humildade eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo você vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, eu acabo com a sua vida. Chama, você vira folha. Chama o casinha e chama pela torcida. Aham. Só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. É difícil, irmão. Você tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvo e negro. É desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito. Bate palma aí. Aqui no mar de monstros, só um vai sobreviver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aqui no mar de monstros, só um vai sobreviver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? MC de mês em mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora você vai virar meu freguês. Não vou fazer o que você já fez, vou fazer o que você não faz. Vé, você não traz os meus ideais pelos ancestrais. É tudo que eu tô aqui pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão. Em cima do palco eu me sinto calmo. Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão. Eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York. Eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor você entender seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que é que o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais à frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo. E nesse campo dentro dessa casa. Mano, você sabe muito bem. Que dentro de cada pessoa cabe o mundo. Eu já destruo seu porque seu planetinha não é seu zen. Tudo bem? Amigo, agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não. O R.J. é aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor. Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Ah? Tipo vedita, verme maldito. Tem meses. Você apanhou? Você apanhou? Eu sou Goku Toma, uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou teimer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo Bans. Eu sou casco de tartaruga. Ei! Não tem posse nessa casa. Não tem mares sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo. Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Bans. Tenta o infinito ir além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Bans. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Soldier. Você não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo Soldier. Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você que assistiu todo. Eu fui infinito. E avante. Nessa fita mano eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu. Tu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo. Pode vir caraco. Você eu não me abalo. Tá ligado mano? Você é tão desprezível. Quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo. Ando alto tipo a NASA. A casa. Tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo. Mano eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa. Que eu tô pronto. Pra te responder. Ah que normal. Vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho. É meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rimo. Eu destravei a parafão. Tutu. Tutu. Eu tenho Dudu e Edu. E agora. Meu mano eu espero. Falou que não é igual Dudu e Edu. Mas Chico. Cê é duro pra caralho. Mas é doce igual barba de caramelo. Ai. Tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo. Com meus mano. Ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato. Pode pá. Era um caramelo. Mas mandaram cueca melada. Para cá. Nada a ver. Tá ligado nessa. Você vai se fuder. Falou de parafão. Eu não fico descalço. Meu flow é parafão. Papapá. Parafalso. Tá ligado. Então entende o que eu te digo. Vou mostrando mano. Qualidade eu carrego. Quero que se foda. Nessa guerra eu não me entrego. Amasso você. Suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafalso. Eu entendi bem alto. O que você falou. É para, parafalso. Eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado. Eu acho que funcionou. Ai. Que triste, triste. Cê põe o dedo. E se eu te dizer no beat. Ô grauque. Vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando. Porque só é quatro fit. Não funcionou. Porque o falso tá andando. Tá ligado mano. Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa. E depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado. É isso que eu te digo. Tá ligado tio. E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma eu caralho. Cê quer falar a verdade mano. No meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Mulher da puta mesmo. Se é pra escutar eu vou gritar. Se sim que quer gritar eu vou gritar. Mas se é batalha os que é porrada. Fala quantas coisas que é trocar. Yeah. Vem geral. Então demorou. Yeah. Yeah. Uou. 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 Tempo. Yeah. Falou que eu sou playboy. Tá ligado. Só comprava mano. Quanto o seu nível cai. Eu nunca vi playboy. Que nasceu no Piauí. Filho de mais soteira. Que ainda cresceu sem pai. Tá ligado. Então eu sigo nessa fita. Tá ligado mano. Eu vou na batida. Cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Ae. Ae. Eu cresci lá na 12. Tem os mano do Alagoano. Cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é check e goal. Isso que é atitude de playboy. Ah. Seu descriaçado. Enfia porra no teu carro. E todos os teus amigos que andam contigo. Eu admiro cê tão chato pro caralho. Yeah. Pedaço melhor do que o Rui Smith. Ou tipo Jaden. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap. É o Icon. Ibi tipo o Eicon. Cono de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a bar. Prima. Mas cê ainda tá no primário. Otário. Já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo aqui o hip hop. Realmente eu sou a Camilo. Tô não é maluco no pedaço. Mas faz menino maluquinho. Ae. Mas faz fingir pra mim. Cê é só um sequela. Mas cê pelo CD vem com a cabeça na panela. Ae. Você não é isso. Tudo mano. Uma coisa tem o que te dizer rapá. Você sempre pode se apresentar. Mal satisfação. Agora cê já pode me atacar. Falando do passado que faço e agora cê tá louco. Tudo né. Isso tudo eu sou estudi. Mais um pouco. Ae. 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 Tudo negativo. Meu coração é a base de zero. Vai tudo dar certo. Pode falar meu aliado. Mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado. Então cê tem que aprender. Eu não espero. Tudo do flow negativo. Eu rimando te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá na ativa. Felicidade ou tristeza é tudo na perspectiva. Ae. 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 Então rapaziada. Que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado a todos de coração pela apoia e pelo carinho. Rumo aos 600. Me inscreva rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que vocês mais gostam aqui do canal. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas. Fala HD aqui.